E aí meus amigos, 30 de abril de 2023, vamos acompanhar a saída da Romaria dos Cavaleiros de São Jorge, de São Roque até a Pirapora, 92 edições, nós não tivemos em 20 e 21 por conta da pandemia, agora em 2020 e 2021, mas agora está de volta, vamos acompanhar e vamos mostrar detalhes para você, ouvindo principalmente alguns personagens. Aqui uma das novidades, esse trolley, que a organização da Romaria adquiriu, preparou, essa é a Égua Serena, já conheço, está aqui, Breno, treinei meia hora aqui, Breno, você que vai conduzir esse trolley ao lado aqui do Matheus, como é que vai ser aí? É a primeira vez ou você já conduziu em anos anteriores? Porque o ano passado foi emprestado, agora a sociedade dos Cavaleiros de São Jorge adquiriu esse trolley. Sim, sim, esse ano conseguimos comprar o trolley aí, vamos manter a tradição de sempre, vamos seguir, não é o primeiro ano nosso, é a 92ª já a Romaria que fazemos aí, vamos só agradecer mais um ano, ter essa oportunidade de ficar e torcer para que tenha muitos mais anos pela frente. Você já faz há quantos anos a saída, a entrada? Ah, faz alguns anos já, viu, não sei, não lembro de cabeça, mas faz um bom tempinho já. Sabe que o meu tio, o Tonico, durante alguns anos ele também levou o trolley, quando tinha o Tadeu, a irmã dele lá, que eles preparavam, ele teve a oportunidade de levar com o cavalo que ele tinha, o gaúcho. E vocês estão mantendo essa tradição? Com certeza, né, estamos mantendo a tradição aí, espero continuar ela aí, né, com a turma da comissão, Tuquinha, Napoleão, e estamos aí, segundo ano nós puxando o São Jorge aí, nosso padroeiro, e espero que continue também, né, mais pra frente um pouco aí. E agora o seguinte, o nome dessa égua é Serena, e quem é o dono da Serena? Quem é dono da Serena é a Taine e Guilherme Diniz, nós queríamos agradecer a ele de ceder a égua pra nós, né, pra poder puxar o nosso padroeiro aí, muito obrigado Guilherme e Taine aí. Legal, e ela vai até a capela de Nossa Senhora ali no Guaçu, né? Positivo, ela vai até a capela, depois ela, nós arreia lá, retornamos elas na cocheira do Baiano, que ela pousará lá, e no outro dia, nós engatará ela de novo pra fazer a chegada aqui. A cocheira do Baianinho, dos motores? Sou, o Baianinho e os construtores. Ah, oficina São Carlos, do Baianinho, fica lá com o Serginho, fica o dia inteiro enrolando o motor. Valeu, obrigado, boa caminhada aí. Obrigado, obrigado, agradeço aí. Ficou muito bonito o Trolli, hein, que a gente já mostrou ontem todo o trabalho, teve o nosso Vinícius Tance também fazendo aí o trabalho de decoração, espada de São Jorge, e lá está a imagem do padroeiro São Jorge. Aqui está a Mauri de Lima, que já foi presidente, inclusive, da Romaria. Quantos anos de Romaria, Mauri? Eu fiz 67 anos em Romaria. Estou fazendo 67 em Romaria. E não perdeu nenhuma nesse período, assim, direto, 67? Direto, não, direto. Não faltou nenhuma. E o seu pai era o prefeito, Quintino de Lima, quando foi inaugurado o obelisco dos 50 anos? Isso, na bairro é o prefeito. Foi 50 anos da Romaria. E a gente tem que manter essa tradição com organização, respeito? É, manter a tradição. Eu fui cinco anos presidente da Romaria, então, tem que continuar ajudando, agradecendo a toda a diretoria, toda a poluição, que está uma maravilha. Legal, velho. Esse aqui, como é que chama esse cavalo aí? É o Mister. É, o Mister está meio ajeitado aqui. Valeu, Mauri. Está aqui o Luiz, Luiz Henrique Gomes, mas é o Luiz Gordinho, e está completando quantos anos? Já tem muita gente passando de 50. Você, quantos anos? Eu estou com 64 hoje. Hoje não, fiz dia 5 de abril. Graças a bom Deus, estamos completando 56 anos de Romaria hoje. E é uma tradição que o seu pai, o João Gomes, barbeiro, lá no Cambará, eu lembro, teve um ano da cobertura da Rede Globo, que ele deu até entrevista da Globo, ele ia há muitos anos. Então, a gente vem nesse segmento, a gente veio desde o pai, do avô, realmente, a família gosta disso, né? Família tradicionalista da Romaria. Eu cuidei durante 13 anos, vivi próximo da comissão, vivi junto com o Gil, vivi junto com o Berma, vivi, sabe? A gente é empenhado nisso aí. É isso aí, sucesso, então, uma boa caminhada aí. Obrigado, Vander, tudo é bom pra vocês, viu? Pela cobertura aí. Isso é muito importante pra São Roque. Valeu, gente. Bom dia pra todos, São Roques. Ó, ó, fazer um vídeo aqui, né? Foto, não é um vídeo, ó. Ó o Marquinho e esse palmeirense aqui. Onde o Palmeiras ganhou? 3 a 2, onde foi? 2 a 1. 2 a 1. Porque se viu outro jogo, se viu o jogo do Santos. Marquinho, Gutoíça, Mandir, a todos os vereadores, merecem um abraço. A Romaria dos Cavaleiros de São Jorge tá de parabéns. E representando a Romaria aqui também, o nosso amigo Marquinho. E a todo mundo, vamos com fé, com Deus. Diga não às drogas e violência, dá pra fazer um bom trabalho. O Reino Vanderlei, não é de hoje que eu conheço o Vanderlei. E tamo junto com essa Romaria dos Cavaleiros de São Jorge. Você vai de bicicleta aí no meio? Eu vou de bicicleta. É bate e volta até pirar a porta do Bom Jesus. Enquanto meu pai não voltar a andar, eu tô indo pra pirar a porta, Deus quiser. É isso aí, tá aqui o Marquinho. Marquinho, você tá elegante, hein? Porra, você tá? Você tá concorrendo ao Romero mais elegante? Não, não, Vander. Nós tamo, tirar o chapéu no momento de oração aqui. E São Jorge proteja todos os Romeiros. Mais um ano de Romaria, Vander. E que tudo corra bem. E que todos os Romeiros vão e voltem sobre o manto de Nossa Senhora, a proteção de São Jorge. O importante é isso, né? Que é uma Romaria, que com respeito, e isso ao longo dos anos tem sido realizado, né? É uma coisa que eu enalteço muito nessa gestão, respeitando muito a todos os outros presidentes. Mas o Tuquim e toda a equipe tem feito de tudo pra manter a tradição, Vander. Pra manter a religião, trazer as famílias e que isso siga no caminho. Que os Romeiros respeitem os limites dos seus animais. Que os Romeiros se respeitem e que seja uma festa cívica, religiosa, como era no passado. E que isso se mantenha. É isso aí, já tá a mula, hein? Carolina tá... Eu ia falar o nome, ela revelou esse ano. Carolina é um grande amor da minha vida, Vander. Olha, eu tive tantos animais da minha vida, mas essa mula tem algo especial comigo. Tá aqui, tá amarrada no bosque aqui. Já já nós vamos passar a perna e vamos com Deus. Valeu, um abraço. Um abraço, Vander. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Você vem? Agora está o rock. Você está vendo? Agora está o rock. Agora está o rock. Vamos lá. Agora está o rock. Do que de novo? Vamos lá. Obrigado. O prefeito Gutuíça, a saída da Romaria é uma tradição da cidade. Uma grande tradição, quase 100 anos, importante para o povo sãoroquense, que é um povo de fé, que gosta desse passeio, que gosta de animais. A tradição renovada, religiosa, muito importante que a prefeitura apoia. Foram meses de reuniões, foram meses de trabalho para deixar o evento organizado, limpo, GCM, trânsito, gabinete, as estradas, água, todo o apoio da prefeitura para um evento tão importante. É isso aí, porque tem que fechar ruas, tem a limpeza depois. A limpeza, assim que eles saírem, já vai vir caminhão de água, o apoio no trajeto até a divisa com Araçariguama, a conversa com os prefeitos de Araçariguama e Pirapora, todo o apoio na ida e na volta. É muito importante a saúde dos animais, a saúde dos cavaleiros. Eu queria cumprimentar também a organização, que é impecável. A cada ano que passa, comandada pelo Tuquinho e Napoleão, a Romaria está melhor. A cada ano ela cresce, mais famílias, mais crianças e mais organização. Isso, inclusive os organizadores do Tuquinho e Napoleão falaram do seu empenho no quilômetro 51 da Castelo, lá na questão do viaduto. É, empenho total desde ontem. A gente vem conversando com o CCR, com a prefeitura de Araçariguama, com o trânsito de Araçariguama, com a GCM, para que possa estar aberto o pontilhão no retorno, no 51. Ali está uma grande obra na Castelo, de ampliação de faixa, nos viadutos. Isso ainda nos preocupa um pouco, mas, se Deus quiser, vai estar resolvido até amanhã. E vamos ver a passagem aqui das bandeiras, prefeito. Olha aí, estão passando as bandeiras. Muita emoção, né, Valerio? Muita emoção, muita família, é um evento muito familiar. São Roquenses de todos os cantos da cidade vêm, e eu fico feliz de ver as crianças e os jovens, que são a garantia da continuidade da tradição. Isso, a gente vê pessoas que têm 62, 60 anos, que estão completando 55 de Romaria. Quer dizer, o cara vai desde os 5 anos de idade. Ia com o avô, ia com o pai, traz a filha, traz o filho, muitas mulheres. Você pode observar, muitas mulheres com cavalo. Antigamente eram mais homens, algumas mulheres iam em charretes, mas hoje muitas mulheres vão em cavalos. É isso aí, mantendo essa tradição. A cavalos, a cavalos. A cavalos. Isso é importante, né, que a gente tenha essa organização, essa tranquilidade na Romaria, que é um evento da cidade. Importante, o São Roquenses é muito religioso, tem fé, e isso é uma tradição que veio dos nossos antepassados, tem que ser mantida. Por isso que me emociona quando eu vejo as crianças e as mulheres vindo, porque é um sinal que é a família. A Romaria, ela melhora em qualidade, em organização, é um evento familiar, tem que ter todo o nosso apoio, sempre vai ter. Eu nunca andei um pouquinho de cavalo. Você foi a cavalo? Eu já fui duas Romarias. Você foi a cavalo? Já fui duas Romarias, não lembro o ano certo, acho que talvez 2000 e 2001, ou 2001 e 2002, alguma coisa, mas eu fui e o pessoal tem foto. Tem que mandar a foto, já tá ficando treinado. Obrigado, prefeito. Imagina, Deus abençoe a todos, um lindo dia. Obrigado. Diego, você sabe que se aparecer aqui, apareceu aqui, tá eleito. Falou, tudo bem, Sandro? Obrigado, Deus. Obrigado, amigo. Opa, é aí. Tudo bem? Joia, João. Joia. E aí, Chiquinho, Rabi, aí. 200 anos de Romaria, hein, Chiquinho? E o Tuquinha aí? Olha o presidente aí. Tá tudo tranquilo, Tuquinha? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa Romaria. Obrigado, Vander. Põe a saída, tudo direitinho? Tudo certinho. Então vai lá. Olha o Maurílio fechando aí. Tá tudo bem, Maurílio? Ótimo, graças a Deus. E aqui está o Joaquim Bota. Joaquim, quantos anos de Romaria? De Romaria? Essa aqui, 82 anos. 82 de Romaria. É, e para Aparecida, eu tenho 31 anos direto. E você está com quantos anos de vida? 94. 94 anos. Acho que seguramente, seu Romero, com mais idade. Não vou dizer o mais velho. Mais idade. Cara, e o seu irmão, o Milton Bota, também foi muitos anos. Sim. E você agora mantém essa tradição, cara? Estou tocando. Parabéns. Vai, vai lá. Falou, tchau. Cara, 94 anos, hein? Isso é o sagro amor. O que é isso? O que é isso? Aplausos 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 Obrigado. Aplausos. 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 E ola ja nele. Xicaranha! Aplausos. E aí, você está em trânsa, vem? E aí, você está em trânsa. Olha o vereador Diego Costa aí. Opa, você está com pressa. 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 Amém. E aí, Joaquim? Joaquim, ó, 94 anos, 82 Romarias seguidas. E aí, Joaquim, ó, 94 anos, 82 Romarias seguidas. E aí, Joaquim, ó, 94 anos, 82 Romarias seguidas. E aí, Joaquim, ó, 94 anos, 82 Romarias seguidas. E aí, Joaquim? Tá bom? Ei, ei, tá bom? Chiquinho, tem que fazer, tem bateria a cavalo? Olha o eleitorado do Chiquinho aí, ó Fala, tá bom? Eu vi que é cavaleiro mesmo, hein? Eu vi que é cavaleiro mesmo E aí Joaquim Joaquim, ó 94 anos 82 Romarias seguidas Olha, eu gasto bem do meu salário É Roupa, Kilsen É Roupa, Kilsen 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 Roupa, Kilsen